Hoje não me falta nada, eu já zerei a vida E nem tô falando de dinheiro Eu me lembro de quando eu sonhava com a melhora pra família E hoje fortalecer o próximo, isso não tem preço Não ajuda, não atrapalha Me fala um que não tem falha no louco mundão É que eu nunca fui fã de canalha Que pega o pão de andando e se aproveita da situação E hoje mal calor, é um sol de uns 35 E um qualquer no bolso, senaltece o menino Que tá no corre pra ajudar na sua casa Trombei na esquina do farol, vendendo bala Vai chegar aí menor, quantos anos cê tem? Tá aqui desde que horas, tá com mais alguém Pega essas de cem e leva pra sua velha E essas balas eu vou distribuir lá na favela Cê cresce quando cê crescer Também sonhava em jogar uma bola Mas Deus tinha outros planos pra mim E me pediu que eu cantasse a sua história É seu dia de glória, não chora Cê tem mais de mil motivos pra comemorar Jesus tá te olhando lá de cima agora E uma chuva de bênçãos vai te derramar É seu dia de glória, não chora Cê tem mais de mil motivos pra comemorar Jesus tá te olhando lá de cima agora E uma chuva de bênçãos vai te derramar E uma chuva de bênçãos vai te derramar E uma chuva de bênçãos vai te derramar É seu dia de glória, não chora É seu dia de glória, não chora Cê tem mais de mil motivos pra comemorar Jesus tá te olhando lá de cima agora E uma chuva de bênçãos vai te derramar E uma chuva de bênçãos vai te derramar É seu dia de glória, não chora É seu dia de glória, não chora Cê tem mais de mil motivos pra comemorar Jesus tá te olhando lá de cima agora E uma chuva de bênçãos vai te derramar E uma chuva de bênçãos vai te derramar DJ Jagado SD É o Ad Social